Na história desta semana, você encontra uma reportagem sobre fitness pré-histórico. E para que você saiba um pouco mais sobre essa nova modalidade, hoje eu vou conversar com a repórter Raquel Costa. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Raquel, do que se trata essa nova modalidade? Na verdade, é uma proposta que eles estão desenvolvendo, no Brasil a gente ainda não tem, é lá fora, que eles usam os movimentos do homem das cavernas para se exercitar. Então eles pegam atividades que os homens das cavernas faziam, então lançar pedra, carregar tora e levam isso para a atividade física deles no dia a dia. Onde surgiu? Os grupos principais que a gente tem atualmente, os dois são nos Estados Unidos. A gente tem o Caveman e o MoveNet, são dois grupos, os dois estão lá. Eles têm pessoas que praticam fora dos Estados Unidos, mas eles estão sediados os dois lá. E onde eles praticam essa modalidade? Dentro de academias? Não, a prioridade deles é praticar o ar livre mesmo. Então, por mais que eles morem em cidades, eles vão para parque, eles não usam espaço interno. Em alguns casos, assim, para ensinar, sim, mas a ideia é que se pratique mesmo na natureza. Em uma cidade como São Paulo, por exemplo? O Ibirapuera, né, é o parque mais próximo da sua casa. É o que eles fazem, a gente tem, por exemplo, em Nova York, a gente tem grupos e eles praticam no Central Park. Então, o fato de estar numa cidade, segundo eles, não é um impeditivo. Aí você procura um parque onde você possa praticar, onde você tem o material necessário ali para a prática. Há a possibilidade de vir para o Brasil em breve? Não. Isso a gente não sabe, eles não têm nenhum treinamento marcado para o Brasil. Mas o que pode acontecer é de alguém, algum brasileiro, se interessar a fazer o treinamento com eles lá fora e trazer a modalidade para o país. Isso pode acontecer, mas eles também não sabem se isso vai acontecer em breve. Então, quem, Raquel, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Para saber mais, lê a reportagem completa na Isto É desta semana ou acesse nosso site, www.istoe.com.br. O que é a reportagem completa na Isto É desta semana? Legenda Adriana Zanotto